Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir um item que vai ser dos mais importantes que vocês têm no jogo, beleza? Vocês vão ter que chegar na área secreta. Vou mostrar a vocês como é que vocês pegam. Então assim, esse item se chama a lendária agulha de fiandeiro. Ele prende e ataca qualquer boss, o que é bem maneiro. Eu vou avançar aqui, pelo lado esquerdo. Vou deixar esse cara para lá, não quero ficar upando nem ficar brigando, meu objetivo não é esse. Vou ficar descendo por aqui, descendo por aqui e a gente continua em frente. Vamos passar aqui por esses casulos e vamos em frente. Vou tentar passar direto aqui por esse cara, que ele é chato pra caramba. Vira para a esquerda e continuamos. Vamos em frente. Vou passar por essa galerinha aqui. E atenção que isso aqui é tudo ótimo para poder upar, para vocês pegarem XP. Se você estiver aqui tentando pegar XP, cara, passem por essa galerinha e vai matando eles todos, que vocês conseguem, beleza? Aqui nesse laguinho tem ali um local de meditação. Eu já mostrei a localização de todos os locais de meditação que a gente tem. Se vocês quiserem, eu posso colocar o link aí na descrição. Mostrei agora onde é que a gente está, ok? Mostrei ali o mapazinho, onde é que a gente está. E agora, claro que não é o mapa, né? Eu digo mapa, mas é o local de descanso ou o templozinho, que é onde a gente tem uma designação de onde a gente está. E vai encontrar esse carinha aqui, preso. Nota-se que é um boss, certo? Então a gente vai soltá-lo. Toma, nojento. E agora a gente vai brigar aqui com isso e soltá-lo daqui desse casulo. Então, continua batendo. Continua. Toma. Mais um pouco. E... Toma, nojento. E pronto. E ele agora vai sair. Vou fazer aqui um corte aqui na cutscene. Deixa pra aí vocês verem o cutscene depois. Enquanto aqui vai rolando só um pouquinho, eu vou pedir os likes e comentários de vocês. Likes são muito importantes para que eu possa ter os vídeos tendo mais visualização. E assim o meu trabalho vai sendo mais visto. E os comentários são importantes pra mim. Depois a gente vai fazer viagem rápida. Depois de derrotar ele. Vou fazer viagem rápida aqui pra essa localização. Ali daquele lado esquerdo é o boss final. Esse boss final, ele não é difícil. Pode parecer, mas não é. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que se derrota ele. Ele é bem fácil até. É bem fácil. Eu não vou dizer que o boss é bem fácil. O boss não é tão difícil quanto você pensa. Principalmente a segunda parte que você pode bloquear a segunda parte dele. Então, beleza. A gente vai seguir essa estrada aqui que eu estou mostrando. Vamos continuar em frente. E galera, eu estava falando dos likes. Cara, os likes são bastante importantes porque assim meu trabalho tem mais visibilidade. Às vezes, sinceramente, dá vontade de parar. Porque o YouTube não mostra os teus vídeos. A não ser que a galera deixe o like. E por isso eu peço a ajuda de vocês. Deixem o like. E assim vocês me ajudam pra caramba. Comentários, cara. Comentários é pra mim importante. Porque assim eu sei que vocês estão gostando do meu conteúdo. Quando vocês agradecem e tal. Vocês deixam comentáriozinho, cara. Pra mim isso é ótimo. Beleza? Eu vejo sempre os comentários todos. Aqui nessa área vocês vão encontrar aquele boss novamente. Ele vai aparecer aqui. Vocês vão ter que derrotá-lo. Alex, porém que podia ter deixado o vídeo mostrando como derrota. Aqui pra esse vídeo em específico não. Mas eu já fiz... Eu coloquei ele no outro vídeo. Mostra as duas batalhas com ele. Como é que eu fiz pra derrotar ele? Coloquei no outro vídeo. Beleza? Ele vai assinalar ali a passagem secreta. Pra gente. Que é aquela parede ali. De boa. E agora a gente só tem que ir nessa parede pra poder desbloquear a área secreta. Tranquilo, galera? Como vocês podem ver, é só chegar ali e apertar. Chegando aqui na área secreta, a gente vai continuar em frente. Vocês vão encontrar aqui alguns pontos que a gente tem pra poder descansar. Vamos continuar avançando. É só seguir a estrada. Ok. Beleza. Continua mais um pouco. A gente passa por essa ponte. E vocês vão encontrar aqui um templozinho na frente que é pra gente poder descansar. É só continuar. E aqui tá ele. Beleza. Essa é a nossa localização atual. Maravilha. A partir daqui, galera, a gente vai continuar avançando. Vamos virar aqui pro lado esquerdo. Pra quem quiser upar, tem aqui uma árvore também. Quem quiser XP, essa árvore aqui. Você vier aqui, ficar matando essa árvore. Volta, faz viagem rápida pra trás. Ela vai fazer respawn. Você vai ali. Mata ela de novo. Ela faz respawn. E assim vai. Vai ser ótimo pra você upar. Aqui você pode usar o fantasminha se quiser. A habilidade do fantasma é esse aqui que ninguém vê vocês. A não ser aquele cara que tá vindo ali atrás. Mas vocês vão ter que enfrentar ele. Ok? Depois de enfrentar, eu fiz um corte. E agora a gente desbloqueia aqui esse templo. Ok? Estamos nessa localização que vocês estão vendo. Então a partir daqui a gente vai continuar em frente. Passar por essa passagem. Vira à esquerda. Passa direto por aquele cara. Tem um NPC ali do outro lado. Que se vocês viram aqui à esquerda. Se vocês forem ali falar com ele, vocês fazem uma quest secundária. Se vocês terminaram o level, ele não vai estar esperando vocês. Beleza? Desce aqui. Continua. E vocês têm aqui esse templozinho pra fazer checkpoint. A partir daqui, galera. Vai ter um boss na frente. A gente vai sair. Vamos subir aqui essas escadas. Vai ter um boss. Que eu já fiz. Deixei um vídeo separado. Como é que se luta com ele. Como é que eu fiz pra derrotar ele. Achei esse boss super fácil. Não é difícil. Nesse vídeo eu falo sobre isso. Vai aparecer aqui um boss. Vou fazer um corte. Pra vocês lutar. Ok? Ele tem duas fases. Como eu disse, eu não achei nada difícil. E a partir daqui. Vocês já vão ganhar a agulha. Que é o item. Essa aqui. Que prende um boss no chão. Não deixe ele seguir. E que ajuda bastante a vocês. Ela também ataca. Vai atacando o boss. O que ajuda muitíssimo a vocês. Tranquilo? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.